E aí, manos, tudo bem com vocês? Lobo solitário aqui no Rainbow Six Seed Já caí num time de uns moleque que parecem sangue bom Eles já falaram que vão me carregar, véi Então é nóis Agora eu tô até mais tranquilo Também tô um pouco de medo, porque eles vieram no chat todos juntos falando ao mesmo tempo Eu tô com medo dos caras me trollarem Eu tô sentindo que existe bastante de ser trollado, sabe? Mas tudo bem Mesmo assim eu peguei a Ashe Eu vou começar acreditando nos amiguinhos, né? Pra dar ruim Ó, tá no escritório da guarda costeira Beleza, ó, eles tão fazendo cal Tá, tá bonito Eu tô um pouco preocupado Porque eles tão meio que com um tom de risada na voz Eles podem estar querendo me sacanear Acontece, acontece Já aconteceu de eu entrar em partida e levar TK E ser quicado e tudo mais, né? Vamos vir Vamos vir aqui Ai Ai, ai Tá, não tô me trollando Não tô me trollando Não, foi, beleza, deu pra ir Avançamos, caminhamos Ninguém me deu TK ainda Já levaram o primeiro que tentou marotar Os caras estão jogando sério Os caras estão jogando sério Estão jogando bem Vamos lá, é agora, querido Beleza, já começamos como ali, né? Estralando aquela paredinha ali Vamos já aqui, ó Vamos lá, cadê aqui, ó É aqui que eles querem É aqui que eles querem É aqui que eles querem Pum Beleza, já rolou a estrategia, rapaz Já rolou a estrategia A gente vai fechar Beleza Pou Pou O cara tá lá na O Hulk tá lá na outra garagem Sai lá embaixo Tem um embaixo, mano Caralho, o maluco não morreu Vocês viram isso, mano? No fundo da janelinha que você quebrou Beleza Vou estar um pouco preocupado Confesso pra vocês Beleza, então A gente já começou a quebrar ali um pouco Vamos ver daqui Oh, Matheus, Matheus Corredor, corredor Os caras estão jogando seríssimo Gosto disso Gosto disso Caralho Que aí num time bom, mano Muito obrigado, brothers Eu vou até agradecer aqui O BR Catedinho, mano Tijolo Teurdes e o Zatã É nóis Vamos fugir aqui, ó Bom Deu outra Calmou, calmou, calmou Bum Ele tá vindo na soça, Didinho Tá vindo na soça No corredor No corredor da ligação Entre os dois prédios Boa Boa, tia Aí sim, cuzões Os caras mandando as cal Excelente Que time que eu caí, amigos Que time Que coisa linda Felicidade em jogar com o senhor Eu fiquei feliz Por que vocês fossem me trollar No começo Vou ser honesto Fiquei preocupado Não, mano Não, ninguém É, mano Eu tô nervoso Muito obrigado, queridos Eu que agora estou muito feliz Fiquei muito nervoso Agora estou muito feliz Só que seu sangue bom Mas já aconteceu Tem uma galera que joga Meu Deus, mano Que não gosta muito de mim, né Então se você olhar Nesse vídeo aí Vai ter aquele monte de like Bonito que vocês são Vai ter aquele monte de dislike Porque tem uns caras Que não gostam de mim muito Assim, né Do Rainbow Six E às vezes já caem com esses caras E eles ficam bravinhos, né Na época Até hoje Os caras Ah, regra do recruta Aí me dão um TK Ai, fãs Então a gente fica em combo E soque Ó, calma aí Calma aí Pega o hook Não reforça Não reforça Não reforça Não reforça Não, não, não Pega o hook primeiro Senão buga Senão buga Não entendi Mas tudo bem Bom, tudo bem Confiei É nóis Os caras Os caras Estão usando Buga como, mano? Não achei visto, não Nunca vi esse negócio de jogar Bem Beleza Pegamos Reforçamos essa paredinha aqui Pra não tomar aquela varada master Tá, a gente tá bem posicionado É o seguinte Eu vou ficar fora Tem muito cara que normalmente Entra por aqui, ó Bom, você me viu Então já não vai dar pra ficar aqui Vambora É o seguinte Ó, mandar aqui Pistoleta da 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 minazinha Ó, já tá aqui Nas docazinhas Marquei Marquei Tá, desceu onde eles estão Beleza Essa aqui Acho que daqui dá pra pegar Não dá, ó Peraí que ele não Ele não entrou ainda Aqui na Subiu a escada Subiu a escada aí Beleza Tá, vou tirar a cara daqui Senão eu vou acabar levando Nossa Dois por baixo Nossa, que isso Ô, louco Ô, louco Isso foi muito estranho Na moral, ligou Ligou Ligou, não Ligou o ratão Ihhh Também acho que o ratão Tá ativo aí, hein Mas vamos lá Eu acredito mais na gente, carai É isso aí Nós Bom, vamos lá então Atacar talvez seja a nossa vantagem Esse foi o cara que correu E eu matei de cima Aquela hora, né Mas ele É, ele não teve tempo De virar pra mim, né Mas tudo bem Vamos tomar muito cuidado aqui Estamos com o Termite Estamos com o Capitão West Blackbeard e Sledge, né O nosso Blackbeard Se der a cara primeiro Começar a tomar muito tiro Ele já tá ligado Talvez tenha ligado Talvez, talvez o cara tenha ligado Talvez não Não sei, né A primeira rodada foi realmente Muito difícil de saber Uma rodada normal Essa segunda foi meio estranha O cara pode ser muito bom Pode ter uma cala absurda Ali na cabeça dele Enfim, a gente vai ver isso agora Eu vou nos acusar ainda Porque, né Depois os caras ficam Ah, a Batif só acusa hacks E daí sempre, né Ah, tem também os caras Que não gostam de mim Porque eu Porque eu tomava os bocão E eu falava Ó, tá de hack, tá de hack Aí os caras me xingavam Porque eu tomava rage Aí, né Então também tem esses caras Que não gostam de mim Enfim, é por isso que tem um monte de caras Que não gostam de mim, véi Aí os caras jogam Falam pra mim Que eu conheço E fico meio em choque Mas me desculpem, amiguinhos Porque eu suspeitei de vocês Vocês são uns lindos Estão todos jogando show ali Beleza Então já fizemos essa aqui Já passei aqui Eles explodiram O que me ajudou a localizar A gente vai meter esse drone aqui Ah, cineleira Olha onde está meu drone Cadê? Agora fiquei até curioso Quando eu dou o drone do maluco Do Zartan Vou ver o drone do Zartan Abri, joguei o drone do Zartan Aqui, ó Eita Que da hora Opa, ele perdeu o drone, né Mas ficou uma posição legal Beleza Aqui tem que tomar cuidado Porque a gente pode tomar marotada Eu fui avistado Deve ser aquela câmera lá do fundo Não é não? Ó, louco Toma esse bocão aí, filho Segura a cabeça É isso aqui porque eu estou jogando Com uma quedinha de frames aqui Eu não sei se no vídeo Vocês acabam percebendo Porque o YouTube Ele passa tudo para 60, né Mas era para eu estar jogando A 120 Ele dá umas baixadinhas para 80 O impacto que isso dá É muito ruimzinho mesmo De lidar Então vamos lá Primeiro de tudo A gente limpou aqui Opa, eu quero o meu drone Beleza Então meu drone está aqui Que vacilo, véi O que vacilo Que foi esse, mano Olha a minha vida, véi Vocês viram Eu vi o cara Eu peguei no drone Joga lá, Pati Joga lá Vou fazer, boa Boa, boa mesmo Pera aí Tem que tomar cuidado Vou pular, hein Valeu, mano Eu estou virando o drone Esse cara Ele está na escadinha Ele está botando a cara Atirando Boa Linda Peguei Pera, eu vou dar a volta Eu vou por cima Puta, eu apertei o 5 Eu apertei o 6 Acreditam? Beleza, ó Vamos jogar aqui o drone Embaixo aqui Ninguém na van Aqui a gente talvez Consiga subir essa escada Aqui Subir essa escada Vai ser um caminho Meio improvável O cara está ali Inclusive Já vamos acelerar aqui Porque o Blackbird Já está ali Blackbird Beleza, avançamos Beleza, levamos mais um bocão ali Levamos não, né Levamos mais um bocão Costas, costas, costas Eu nem vi onde eu levei esse tiro Ele estava em silêncio O Blackbird pegou Não pegou, não Ah, pegou Uh, comemos Comemos Cercaram Um deles saiu Ai, ai Choque, gente É um choque aí Beleza, é agora É agora, é agora É agora, é agora É agora, é agora Vamos lá Brilha, garoto Brilha, garoto Não, foi a caveira, mano Eu não sei nem quem matou a caveira Eu estava vendo aqui o Kanda Onde ela tinha me pego Acho que foi o teu E o medo, e o medo, e o medo Os caras estão cercando o maluco muito bem Ae Escada, ele desceu e subiu a escada Pode entrar, pode entrar O decativador foi recuperado Blackbird plantou Ele pode ir aí Boa time Aliados eliminaram as forças Boa Todo mundo atacando Por enquanto Mandou bem Tá na hora de ganhar Uma defendendo Qual que vai ser o esquema aqui Se eu conseguisse pegar o Hulk Soltar o Hulk Marotar os caras No ponto de spot deles Talvez fosse uma boa Lá em cima não adianta ficar Talvez as portinhas As portinhas são uma boa De ficar, né Vamos ver Então Hulk ou caveirinha Caveirinha também é show, né Dá pra brilhar Mas eu acho que essa Eu vou de Hulk Mano, a partida aqui Tá um pouco mais tenso Eu acho que é legal A gente nessas horas Ir com a nossa classe principal Nessa partida Tá um pouquinho mais difícil É sempre legal Você priorizar as classes Que você joga um pouco melhor Um pouco melhor de MP5 Eu tenho um pouco mais De controle do recoil dar Recoil whisky Praticamente não existe, né Então essa é a hora Da gente realmente Definir essa partida E pra um 2x2 aí Vai ficar embaçado Porque tá ganhando Quem tá atacando Entendeu Então eu não gosto Muito da ideia De a gente ir pro 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 desempate não Tentar pegar uns drones aqui Fica aqui na porta Porque normalmente Os drones vêm daqui, né Destrui o que deu de drone Tem um drone lá dentro Cuidado com o rosto da Ashe Pois é Tem que tentar jogar mais safe Nosso Queria muito marotar Mas acho que talvez A ideia de jogar safe Seja um pouco melhor, né Bomba localizada pelos inimigos Boa, barco Boa, boa Boa, boa Tomei no cu Eu fui muito burro Fui muito burro, time Ele tá em cima do prédio lá Eu dei a cara Perdão Não, de boa Entrei no ângulo dele Fui muito burro Não façam isso Eu devia ter jogado mais safe Nessa Boa, boa, boa Boa, garoto Boa, garoto Esse BRKT Tá jogando demais, velho Eu devia ter jogado mais safe, mano Eu era a última instância Do time ali Eu aguentava muito dano Eu entrei pra uma trocação Que eu não tinha vantagem Eu dei uma vantagem de terreno pro cara Não façam isso, né Ah, boa Boa, Zartan Nossa, linda demais, velho Capitão deu aquele poke, né Aquele tiro tóxico Ai Tá no corredor ali Com o Com o Jin Ele tava aí Ele tava aí mesmo, Zartan Ai Porra Deus, vai vir um da sua direita Aí é o capitão, mano O Tether Eu acho que ele deve Ai, ai Boa Ai, deitar é ruim A perna aparece na frente Até de Smoker Tendo que jogar com a arma secundária dele Pra que tenha Pra ter a Miracog, né Boa Não, foi boa Foi boa Uh, vamos lá Última rodadinha Eu joguei, mano Essa aí eu tinha muita chance De ganhar Nossa, olha a Claymore ali Claymore podia ter dado uma merda Eu joguei mal demais, né Eu realmente Puta, defender Tá Já que eu tô Eu tô tendo a ideia de marotar Eu vou de Hulk de novo Vou de Hulk Mas dessa vez eu vou jogar Ou eu vou jogar 100% avançado Ou eu vou jogar safe Eu fiz a pior coisa Quebrar a janela do objetivo Certo? A janela do objetivo é sua proteção, brother Então você tem que deixar ela ali De algum jeito Essa é a hora Que a gente vai se concentrar E vai ganhar Porque, mano Os Mike jogam Os Mike são gente boa pra caramba E eu quero Quero levar essa aqui, brother Agora Tô levando essa aqui, ó Pro coração, maluco Vamos jogar sério Essa bagaça aqui Já vamos começar A dropar o coletinho Foi Pega o Hulk Vamos fortificar Tem parede ali do outro lado Que é Puta, mas é bomba Isso aqui Isso aqui é foda, né Então o pulso já vai fortificar aqui Eu vou fortificar aqui também Porque daqui os caras Estão fazendo o cobrador É um saco A divisão das bombas Não pode dividir Alguém tem que mandar bombinha Eu tenho bombinha Eu vou mandar lá Caraca, menos machuca Se dá alguma merda E eu não gasto Esse quadro da galera Então foi o seguinte, ó Beleza O assaltou aqui Você tem como passar rapidamente De um lado pra outro Ok Beleza E agora é o que eu falei Se for pra jogar a recuada É pra jogar a recuada Se for pra jogar a avançada É pra jogar a avançada E eu vou jogar a recuada Bora Eles meio que não acharam Objetivo ainda Pelo que eu entendi ali Da pontuação que eu ganhei Pelo menos um deles Eles não acharam Blackbird aqui O canal vai abrir A carga está pronta! Tem um Sledge nessas janelas aí. Os inimigos localizaram uma bomba. E a S está na esquerda. A S está na direita, na direita, S. Deu não, time mal. Ela correu na hora, velho. Puta, foi foda. Foi uma on. Ai, ai, olha aí, mano. Olha aí, mano. Se eu estivesse com outra mira, se eu não estivesse com a KOG. Puta vida. Os caras tinham plantado. Enfim, ganhou quem atacou mais, né, queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Muito obrigado ao pessoal que participou. Foi muito louco a partida mesmo. Os caras jogaram bem ali. Então foi muito legal. Foi essa a última partida que me deixa... Nossa, eu adoro esse jogo. Meu Deus do céu. Gostou? Deixa o seu like. Tamo junto. A gente joga melhorzinho, mas a XP é muito emocionante, mano. Peço perdão pelo vacilo. Imagina, Alex. Foi louco. Valeu, mano. Ó, você também. Valeu. Tamo junto. Beijo da sua bunda. Até nós. Na próxima. E valeu.